Meu nome é João Gabriel e o final de semana foi muito revelador. Meu recado aqui vai principalmente para os homens. Então não importa o quão forte você seja, quão muralha ou o quanto você tem de responsabilidade na sua casa, na sua vida, que as pessoas que você ama. Principalmente homens que tem essa questão de proteção, de eu sou, eu faço, aconteço, eu resolvo. Você também pode se permitir a sentir coisas, a viver coisas e voltar a ser criança.